Dois prisioneiros fugiram de um presídio de segurança máxima, mas aí administrado pelo governo do Mato Grosso do Sul, presídio que fica na capital Campo Grande. Detalhes com Lívia Machado. Dois presos conseguiram fugir do presídio de segurança máxima de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Conforme a AGPEN, Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário aqui do estado, quatro detentos tentaram fugir, mas dois conseguiram concretizar a fuga. Eles teriam escapado com a ajuda de cordas pelo muro da unidade prisional. São eles, Douglas Luan de Souza e Naldinei Arruda Martins, que estavam detidos no pavilhão 6 da unidade. Agora em nota, a AGPEN divulgou que as forças de segurança estão realizando buscas na região, mas por enquanto ainda sem sucesso. Só lembrando que ficam detidos no presídio de segurança máxima aqueles detentos que cumprem pena em regime fechado. Lívia Machado, para a Jovem Pan News.